No segundo ano, a tia vai explicar as atividades de hoje, que são de matemática, sobre unidade e dezena, compondo e decompondo. Ok, a atividade de vocês tem um palhacinho. Esse palhacinho está segurando um monte de balões. Do lado, tem umas estrelinhas dessa forma que tem o nome de asterisco, cada uma com uma cor diferente, para vocês olharem os números que estão decompostos e pintarmos balões. Então, vamos devagar. Esses números aqui, que estão do lado dos asteriscos coloridos, eles estão separados. Então, isso é uma decomposição. Quando esses números estão separados em unidade e dezena. Hoje, nós vamos fazer uma composição. Eu vou pegar a unidade e a dezena e vou juntar, para descobrir um novo número. Presta atenção, eu não posso fazer 3 mais 2, tá? Eu vou juntar, ok? Então, vamos lá. Eu vou fazer o primeiro. Aonde está o asterisco amarelo. Eu vou fazer com laranja, porque a tia não tem pincel amarelo. Então, eu vou pintar de amarelo 3 dezenas e 2 unidades. Vamos juntar o número? Se eu juntar o 3 da dezena e o 2 da unidade, eu vou achar o número 32. Então, eu vou lá no palhacinho, olho onde tem o número 32, pego o lápis de cor amarelo e pinta. Direitinho, do jeito que vocês sabem pintar, certo? Então, o próximo é o verde, depois o vermelho, depois o rosa, o preto, o azul claro e o azul escuro. Então, da mesma forma que a tia fez o 32, vocês vão fazer com as outras coisas, ok? Bye, bye para vocês!